Sonhe, sonhe em que vocês possam fazer a qualidade da sua vida aqui, a qualidade do seu planejamento, eu quero ser um ótimo colaborador, aqui é o lugar, aqui é o lugar. As pessoas, a grande maioria das pessoas ficam reclamando da vida, mas aí eu pergunto para essas pessoas, o que você faz por você? Eu sempre digo que você é uma microempresa, você não trabalha para o patrão, você não trabalha para o seu cliente, você trabalha para você, quanto melhor o seu trabalho, mais você cresce como pessoa, profissionalmente, mas também você ganha vontade de fazer o diferente. Então, a Havan vai dar todas as oportunidades para fazer com que vocês façam da sua vida o que vocês quiserem, eu sempre digo que cada pessoa é o autor e o ator principal do livro da sua vida. Se vocês fizerem tudo perfeito, vocês vão dar certo. E aí